Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês é o EGO E tamo aí de volta com essa sala cheia agora, né? Quanto tempo eu não volto na sala? Faz tempo Vamos botar pra fuder Tinha que ver, tinha que ver essa aqui do lado aqui Botei duas voltas Eita pô, já começa um túnelzinho show aqui Tá bom, me salvei Qualquer mod GTA, trânsito ligado É pra geral se ferrar mesmo nessa bagaça, meu irmão Porque se alguém travar a rampa, eu vou apelar pro jato Não quero nem saber O cara vai me explodir O cara vai me explodir Ai, desgramado, fila da mãe Explodiu Explodiu, sem necessidade Filho, sem necessidade Você fez isso sem necessidade nenhuma Sem necessidade nem Caralho, fila da finga Esse cara parou no meio da rampa, mano Não sei Por que o cara não quer acelerar essa merda? Também não sei Olha isso Não quer acelerar não Eu achei que eu ia roubar, né? Mas não ajudou, né? Não ajudou, hein? Não ajudou Caraca, mano Vai se ferrar, moleque Olha o outro Daqui para a mãe Filha da finga Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Eita, cuzão Fica aqui em cima Aê, garoto Pode tentar fazer esse looping show aqui Aê, garoto É o Tomate Cats É o Tomate Cats Estamos em terceiro lugar, moleque Me segura Passando aquela bagunça É mesmo, né? Vai ser um sufoco Passar daquilo ali de novo, meu irmão Eu não quero nem imaginar Como é que tá ali de novo Eu não quero não Não quero não Bora correr aqui Quanto tempo Porque já tem um quengão Aqui atrás de mim Aqui Eu vou deixar uma mina aqui pra ele, mano Pronto, mano É só você passar e explodir Eu vou ficar feliz Se você explodir nela Eita, porra Aqui A segunda volta já é ali, eu acho Deixa eu deixar aqui assim Mais uma mina Deixar o cara ser feliz, né? Com as minas Na, na Deixar um monte de mina pra ele Deixa eu pegar uma C4 aqui Pra me garantir minha posição Eu tô Eu tô em terceiro Como é que eu tô em terceiro? Eu tava em segundo Burriso Como que esse cara me passou? Quem me passou? Eu não sei quem me passou Mas ele foi um cagado Bora tentar passar dessa bagunça aqui De primeira, gente Vamos tentar Vai pra fora, mano Vai pra fora, mano Vai pra fora, mano Ai que suruba Ai que suruba Vou explodir Eu sabia Você é o bichão mesmo, hein, doido Agora eu vou de primeira Porque os caras errou Olha aí, você vê Olha que coisa linda Olha que coisa linda O Igor em terceiro Em segundo lugar Em terceiro Não sei que posição encontrou mais Pelo amor de Deus, velho Agora olha aqui Tá aqui, maluco Os caras tão tudo aqui, velho Mano, vou Ô Gui, seu safado Pra que que você me explodiu Seu égua Agora eu vou perder uma posição Aí, falei Perdi uma posição Car de tu, filho de canga Que que dá sorte Minha bunda Parou Parou Nossa, só tem mina explodindo Essa bagaça, mano Os caras só tão passando E só eu que explodo nelas Olha isso Eita, porra Eu não matei ninguém Vou matar agora Eita, caramba Vem cá, cacete Ah, terminei Nem sei se eu matei o cara Mas tá bom Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu O like, favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Vou gravar mais um aqui, eu acho E até a próxima Tamo junto Fui, beijocas Safa todo mundo na telinha Aí